Marta Gil reflete regresso de morangos com acho que nunca deviam ter acabado. A notícia da semana foi o anúncio do regresso dos morangos com açúcar. O anúncio foi feito pela Mediacapital, que explica que isto surge de um acordo com a Prime Video para produzir e distribuir duas novas temporadas da série Infanto Juvenil. Marta Gil foi um dos muitos nomes de atores que entraram na série e que ficaram radiantes com o regresso. A atriz, que participou na primeira temporada da série, falou pela primeira vez sobre ter de novo esta série na televisão. Acho ótimo, acho maravilhoso. Acho que os morangos nunca deviam ter acabado. Porque eram uma marca incrível, lançaram imensos atores. Mesmo a pior fase dos morangos nunca deixou de ter audiência, disse ao site Selfie. Marta Gil continuou, espero é que voltem adaptados aos tempos em que vivemos hoje. Não podemos trazer os morangos de há 20 anos. Têm de voltar adaptados à realidade de hoje em dia. Com todos os géneros de pessoas, todo o tipo de pessoas, para trazer assuntos à série. Para falar sobre temas basilares na sociedade. Portanto, espero que os morangos reflitam a sociedade em que vivemos, atualmente. E eu acho que isso vai acontecer, finalizou. Marta Gil pôs o dedo na ferida e disse sem papas na língua o nome do pior colega com ela já. A atriz foi uma das convidadas do programa Em Família, do passado dia 7 de janeiro, na TVI, e respondeu sem qualquer tabu. O pior colega com quem trabalhei, Nuno Homem de Sá, disse sem hesitar para depois justificar. O vi uma vez que nós fizemos um telefilme, a mãe do meu filho, e o Nuno vai se lembrar disso. O Nuno parou umas gravações porque havia algo que se estava a passar que ele não era de acordo, o Nuno não é de acordo com muita coisa, sublinhou. Leia a notícia completa aqui.